E moço, vamos jogar um jogo daqueles de escape, que é bem legal Escape de carro Escape de carro Que jogo é esse, Mike? Galera, vou jogar um jogo chamado Fling the Complex Que a tradução seria, fuja do complexo, galera Vamos conversar aqui que vocês vão entender A gente gravou dois jogos aqui, parecido com esse aqui Acho que são os meus criadores Que a gente tem que fugir de um lugar, galera É bem legal, porque cada escolha que você faz É uma coisa diferente, galera A gente tá nesse complexo aqui de um vilão maluco Tipo uma prisão, né? É, tipo uma prisão, vamos começar Vamos lá A gente tem várias opções que a gente pode utilizar Vamos supor, galera, a gente vai abrir uma porta, a gente pode, tipo, utilizar uma bomba, uma arma Ou enfiar o... Esse velho, olha Esse velho tá me dando a mão aí com essa barba louca dele aí Olha só, ele coloca os maiores criminosos desse lugar Caramba, nossa Você vai ficar aqui por um bom tempo Vou nada Nossa, leve ele Caramba, aquele cara é melhor Todo policial tem barba aí? Me espere aqui Olha, eu tô com essa mulher ruiva aqui, hein Olha, bonita ela, hein Olha, galera, agora começou o jogo O que eu posso fazer? Eu posso boost-o, porque dá pezinho Eu posso mudar de posição Eu posso esperar a transferência Ou fingir de morto O que que você acha? Finge de morto, finge de morto, finge de morto Vou fingir de morto, galera Fingir de morto Pô, galera, quando tem alguma coisa ruim que você faz Você finge que morreu Nossa, que morte ruim minha É, você conhece um novo, Henry? O que que ele tá falando? O que que ele tá falando? Ele falou que ele morreu Que ela vai dar certo, o plano, Peck? Olha, do patela, hein Ah, toque ele com os outros Jogando o prédio Na sessão de lixo Fez sentido, ó Fez sentido, hein Que raiva, finge de morto Achei que ligue, galera Não deixar fingir de morto A gente pode escolher outra coisa A gente pode, é É, vou convê Então, viu É assim que funciona, né Boost-o Boost-o é pra quê? Boost-o é pra dar pezinho Pezinho pra quem? Olha, tem um sapão lá em cima Vou chamar a menina Ó, Merga lá em cima Oi, é Mary Jane essa aí Vou chamar a menina Caralho, cara, ninja Caraca, esse cara é um pezão, hein Então, cara Eu já tô no que eu já parto Ô, ele não vai ajudar a menina? O que que é isso? Ele tá botando um negócio Posso subir Ou pro lado Você não pode buscar a menina? Não, vou subir aqui então Descei esse cara pra ela Olha, ele funcionava com a menina Ó, curti, hein Muito legal, hein Muito da hora, hein Ó, o menino falou Obrigado pra mim Ó, tem um russo O cara com a lança ali Como que a gente vai fazer Pra não neutralizar esses caras? Ó, bonito minha palavra Não neutralizar Pode distrair A gente pode Take down Securizado Ou fingir que a gente tinha um cara alto Ô, eu gosto de fingir que a gente tinha um cara alto Eu também Vou fingir que a gente tinha um cara alto Tem que iria falar isso, hein Vamos lá Vamos lá Vou fingir que a gente tinha um cara alto Eu não sei como fingir que ser uma pessoa alta Iria ajudar Ah, enfim Se fosse um cara alto da gente Eu ia ficar com medo, hein Eu vou fazer o Mario, né Vou fazer o Mario A gente pula na cabeça deles Não deu certo, Mac Eu acho que a gente tem que fazer aqui, ó Derrubar os dois sincronizados Derrubar os dois de memória, ó Três, dois, um e vai Boa, galera Conseguimos passar dessa vez Passamos Boa Ih, rapaz Ih, rapaz Ok, peguei uma escada Ninguém percebeu Boa, a gente tem que subir naquele lugar lá, Mike Será? Eu acho que sim, né Pode jogar pra cima Usar a força Eu quero usar a força Eu quero usar a força, galera Que eu quero usar o Star Wars Boa, vamos lá Caramba Deu certo Boa, vô, finalmente Peraí, ela é o Jedi Eu acho que é, ó Joinha, hein Caramba, galera Liberou todos os criminosos da prisão Tem aquele mago ali, maluco Caraca, que louco ali Por que a gente não correu junto Bom, a gente tem algumas opções de armas Ah, amigo O cara controla pra ela Legal isso, hein Deu essa arma que a gente vai usar já Eu vou usar pra ela o Taser Por que Taser, porque Taser Craft Taser Craft, sei lá E ele vai ter com uma granada Eu acho que é uma granada É melhor que um sniper Eu vou colocar o Taser aqui E colocar a granada Noo Eita 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 Muito bom Qual que é o plano dele acertando você? Eu sei lá Pra ficar doido Se ele tirar de tudo Ele vai fazer O que eu posso fazer? Ela vai me dar o chapéu Eu posso jogar o chapéu Eu posso passar com o chapéu Ou posso ter que complementar Vamos complementar Sempre educado Sempre educado na vida Elevador Oi, tudo bem? Podemos pegar uma carona com você se a gente tava aqui andando por aqui. Ah, claro, pode subir sim. Pior que não tô sendo assunto do elevador, sei lá. Uma dúvida. Que que é isso? Caramba, é como se fosse que eles iam cuidar tanto... Meu Deus. Ferrou. Ferrou, galera. Vamos ter que, sei lá, jogar o chapéu. A espiritual é um detetive ou alguma coisa de gênero? Acho que é, hein? Olha isso, eles acharam os prisioneiros do outro lado. Ô, consegui, hein? Pô, que triste, hein? A gente não deve ter feito isso, hein? Nossa, galera, tem uma guerra aqui. Caraca! Caramba! Ah, não pegou ela. Pô, não vai pegar a minha mulher, não. Adrenalina. Não, mas faz um rosto nojento. Talvez você consiga ganhar. O que? Você acha que isso me assustou? Ah, ele me deixou. Que que aconteceu? Olha, a gente pode pôr um caminhão com os ossos. Qual lugar que a gente pôr? Eu vou pegar aquela moto ali. E aí, amanhã foi embora. Mas não vai deixar a gente, é sério. Não é possível, ela não confia em mulher, hein? Eu salvei a vida dela cinco meses. Nossa! Caramba, fi. Vambora com essa mulher. Sacareta, hein? Faz um sinal aí, hein? Caramba, galera. Zeramos aqui. Um jeito de jogo. Mas o que tá, Peck? Eu quero zerar de outro jeito. Como que você vai zerar de outro jeito, então? Quero zerar sem essa mulher agora. Sem a mulher? Será que tem como zerar sem a mulher? Sem a mulher. Eu acho, galera. Vamos fazer o Boost Up, que é o Boost Up que vai, né? Vamos fazer isso aqui. É o Age for Transfer. Vamos ver o que vai acontecer isso aqui. Tem várias maneiras de desenhar o jogo. Olha, a mulher foi embora. Olha, eu vou pra um lugar. Outra sala. Caralho, tá vendo, galera? O jogo muda totalmente se você escolher as coisas. Olha que legal. Olha só, eu posso usar o Teleporter. O Sonic Boost. Você pode fingir que tá doente e tal. Eu vou usar o Teleporter, hein? Olha, não vai funcionar. É muito óbvio. Nunca funciona o Teleporter, galera. Peraí, eu tô no lugar. O que é que eu tô? Eu tô na raça da elite. O que que é isso? O que aconteceu? Noob. Noob. Noob StarCraft. Noob. Ó, vamos soltar esse aqui o raio sônico. Esse, né? É, vamos ver o raio sônico. O que aconteceu? Voltou nele. Ah, explodiu o olho dele, eu acho, hein? Ah. Vamos ver aqui o avião a laser. Caraca, avião a laser? Olha só. O que é isso? Vai cortar um lugar pra ele cair. Funcionou? Oh, funcionou de alguma forma que ele funcionou. Ele vai se matar um soldado ali ainda. Olha, posso usar o governo? Muito diferente. Outra parte que vem. Governo. Governo é maravilhoso. Ah, não, mas o chapéu é respeito, hein? Oh, Henry. Oh, Henry. Oh, me conhece, olha. Pode atacar uma bomba aqui nesse clé, é claro. Pode atacar um víssel clara aqui, hein? Ah. Oh, I see. Caramba, eu vou ver o que aconteceu agora. Será que esse cara vai me ajudar nesse helicópter militar? Pô, ele deve, hein? Um helicóptero militar é suficiente pra você fugir de uma prisão, sinceramente mesmo, hein? Na verdade, eu estou bem perto. É, eu tenho um helicóptero, mas... Olha, tem um monte de segurança aí. E é uma prisão russa, né? Vocês viram comunista, no caso, né? Sim, sim. E ele falou pra eu tentar chegar lá fora pra ele me pegar o helicóptero. Ferrou. Virou a gente. Oh, posso já. O... O The Flash. Vamos usar o The Flash? O The Flash é o melhor que tem, só correr rápido. O The Flash aqui é do LOL, né? Ah, é o Flash do LOL. Ah, precisa dar um blink, né? O quê? Ah, eu achei que era o Flash se eu correr rápido. Pô, ele flashou? O que é isso aí? Deu o Flash do LOL, galera. Esse cara vai pegar o jeito mais sem graça como assim, hein? Talvez não. Vai estar chegando. Tem um guard. Com certeza. Ó, posso usar o Snipe, um mini helicóptero, o Charles. Vamos usar o Charles? O quê que é o Charles? É uma mentira. Vamos usar o Charles, galera. Vamos usar o Charles. Vamos ir comemorando o que a gente tá usando aí. Meu Deus. O Charles rumou aqui no vídeo. Ô, Charles, vai ajudar aí. Não, não. Você sabe. Eu vou usar o mini helicóptero, galera. Caraca, é só um mini helicóptero do helicóptero. Faz sentido. É muito idiota. Ele tem que subir no olho e pede lá em cima. Ele pôs lá em cima. É o quê que ele pôs ali, hein? Pode ficar na beirada e a gente pula que nem filme. É mesmo, filho. Ah, tem um cara que viu ele. Ah, não. O cara vai tirar com a bazuca. Como é que a gente tem que evitar? O cara da bazuca, Peck. Boa. Pegamos o cara da bazuca. Ah, vai tirar a mim. Nossa. Aí, ô, Charles. O quê que a gente faz agora? Eu tô te olhando. O cara da bazuca, Peck. Ah, terminamos, galera. Muito legal, hein? Muito legal. Operação Internacional de Rescate. Muito legal, né? A gente mostrou um exemplo bem simples, galera. Que existem duas maneiras que você pode terminar o jogo. Existem milhares. 3, 4, 5, 6. Não, milhares. Tem mais de 10, galera. Tem mais de 10. O jogo é bem legal. Mas se você quiser jogar o jogo aqui, tá na descrição, galera. O nome dele é Flint & Complex. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer que a gente fuja de outras maneiras, escreve nos comentários. E é isso. Até mais, galera. Falou. Tchau.